BACONETV Enquanto Joãozinho vai vendendo chiclete, Mariazinha faz malabares a faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai vendendo chiclete, Mariazinha faz malabares a faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai vendendo chiclete, eu tô no carro, dispara o carro E nem meça, aquele mulequinho do lado de fora, nessa hora deveria estar na escola Mas ele tá muito preocupado com as ações e sobra no mercado, é claro Aumenta o rato pra saber a quantas anos dólar, e nem olha Joãozinho do lado de fora E nem se lembra dos tempos de criança que também metia malabares a faixa de barco A boa diferença? A noite dos tempos tão louco, você tá ligado? Ele casou com uma pessoa de família, filha de deputado E dentro do teu carro acha tudo normal, escuta o teu rato e acha normal Aquela criança ilusional E dentro do teu carro acha tudo normal, escuta o teu rato e o cigarro e acha normal Aquela criança ilusional Enquanto Joãozinho vai vendendo chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai vendendo chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai fazendo chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai fazendo chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai fazer chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto Joãozinho vai vai vendendo chiclete, Mariazinha faz malabares na faixa de pedestre Enquanto João Silva é vermelho e chiclete, parecia umas malavares na baixa de pedestres! Yes! Gostei muito dessa parada, como que é essa parada de faixas de pedestres, coisa artística? Como é que é? O pessoal que faz malabares, arte mundial? Isso aí é uma mistura aí, a história conta, né? Esses dois irmãos que vendem, que trabalham aí na faixa de pedestres, vendendo chiclete, fazendo malabares. Eu juntei um com essa atividade artística e o outro vendendo bala, mas na verdade deveriam estar na escola, né? Mas você conhece essas pessoas? Não, não, isso aí veio da... Então esse é um lance fictício, que é a realidade do mundo, pessoas que ganham acima disso. Mas então falem sobre nós, sobre o seu trabalho na internet, onde podemos achar mais sobre esse ato artístico seu, que eu achei bem bacana. É isso aí, tem o Nego Doido lá no Facebook, né? Só procurar lá, Nego Doido. E no YouTube também tem alguns vídeos, e aí em breve vamos lançar um EP que vai estar aí na mídia e vai estar na internet. E aí galera, não esqueçam de comparecer com o Nego Doido na internet, estamos no www.balconetv.com.br Que todo mundo tá ligado que o Balconetv é uma coisa louca, né não galera? Minas não tem mar, mas temos... Música! E aí E aí E aí A A A Obrigado.